Bom, a proposta para o mercadinho hoje é a escrita livre de alguns produtos que tem no mercadinho. Então nós vamos fazer assim, a dupla vai levantar e vai escolher um produto no mercadinho, tá bom? Então nós fazemos a escrita livre. Vai lá, Sofia ou Luca, pode escolher. Miguel e Amanda, pode escolher. Sara e Felipe, pode escolher. Helena e Pedro, pode escolher. Coloca no meio. Pronto. Podemos começar? Qual foi a primeira coisa que foi escolhida? Foi o leite, não foi? A Sofia escolheu o leite, Sofia? Então vamos escrever? Leite. Pode escrever. Leite. Leite. Pronto. Pronto? O próximo agora é, ó, chocolate, 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 coco, 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 chocolate, 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 vai lá, Luca, lê o que você escreveu, lê o que você escreveu aqui, lê com o dedinho, lê o que você escreveu, lê o que você escreveu, lê o que você escreveu, bom, o próximo vamos trocar aqui, ó, qual que é, ovo, vai, pode escrever, lê ovo, 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 l Desodorante. Tê. Dê. Cê. Dê. Cê com dezembro. Não pode pegar. Ok! Desdorante... Desodorante. Desodorante. Dê. Oé. 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 Pronto? Podemos ir para o próximo? Não, terminei! Suco! Qual que é o outro? Suco! Suco! Pode escrever! Suco! 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 Pronto! Ó, esse momento agora... Agora esse momento agora vai ser diferente. E aí